Olá, meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Live Performance TV. Esta semana eu vou-lhe falar sobre o subconsciente. Eu já falei várias vezes sobre o subconsciente e sobre o poder do subconsciente, mas nunca ligado especificamente à lei da atração. Então, de que forma é que o nosso subconsciente nos pode ajudar a atrair até nós aquilo que nós mais desejamos? É muito simples. O subconsciente é a parte mais profunda da nossa mente. Obviamente que existem outros níveis de consciência, mas o subconsciente é aquele mais fácil de nós acedermos. O consciente é responsável pelas nossas decisões diárias e tudo isso, mas a parte subconsciente é aquela que opera toda a nossa parte orgânica e aquela parte que nós não precisamos de pensar. Nós não vamos estar a pensar, será que devemos mandar agora o coração bater? Então agora bate. Não. O subconsciente faz isso automaticamente, como se tivesse um programa a rodar dentro dele. E obviamente que, tal como eu falei em relação às crenças negativas, o subconsciente é responsável por o armazenamento de todas as nossas experiências de vida. Todas as, desde o momento em que nascemos até ao momento presente, estão armazenadas no subconsciente, mesmo que nós muitas vezes dizemos que não lembramos de alguma coisa. Mas é quase como se fosse um registro diário, um videologo, digamos assim. Portanto, um diário onde nós vamos fotografando mentalmente as coisas que vivemos e que podemos aceder se assim tivermos esse equilíbrio ou essa capacidade de introspecção. Então, de que forma é que o subconsciente, é que nós podemos colher o poder do subconsciente que, de alguma forma, faz um elo à parte não visível, às energias não visíveis. O nosso subconsciente tem uma ligação àquilo que muitos chamam de divino, muitos chamam de energias superiores a Deus, se assim podemos dizer. Isto, juntamente com a nossa intuição, de alguma forma, acabam por projetar ou magnetizar tudo aquilo que são as energias à nossa volta, visíveis e não visíveis. Como é o caso, por exemplo, do ar, do oxigênio que nos move. O subconsciente é que faz com que os nossos pulmões, que puxem através do nariz ou da boca, para encher os pulmões e depois que exteriorizem e mandem para fora também um gás invisível, mas que, no fundo, é possível ver através da dinâmica de moléculas e de energia de átomos, tudo isso. Então, muito basicamente, para nós podemos atingir o poder do subconsciente que nunca dorme, ou seja, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto a nossa parte consciente, quando dormimos, ela também encerra. Por isso é que, muitas vezes, nós, quando acordamos, a primeira coisa que nos lembramos é da última que recordamos quando fomos dormir. Portanto, há, digamos, uma pausa, como se fosse uma pausa na nossa vida e retomamos na parte consciente no outro dia de manhã, mas o subconsciente não, continua a trabalhar. Então, na prática, o que muitos cientistas, inclusive, dizem é que nós fazemos um subaproveitamento daquilo que é o nosso subconsciente, a parte, de alguma forma, mais complexa da nossa mente. Então, de que forma é que nós podemos pôr o subconsciente a trabalhar 24 horas, especialmente na parte do sono, ou seja, na parte onde nós, conscientemente, estamos fora, ou seja, estamos num estado, num estágio mental em alfa ou em teta, portanto, num estágio mais aprofundado, não estamos a fazer as coisas de forma consciente e realista, no dia-a-dia, acordados, como é que nós podemos trabalhar e, de alguma forma, por exemplo, até sugerir ao subconsciente que encontre soluções para os nossos problemas enquanto dormimos? Isso é possível. E eu digo-lhe que muitos dos problemas que, realmente, eu consigo solucionar rápido têm a ver, necessariamente, com uma ordem que eu mando antes de dormir ao meu subconsciente e que, depois, recolho da parte da manhã quando acordo. Então, todos os dias, o que é que eu faço? Depois de eu fazer a minha visualização e de fazer as minhas afirmações, coisa que eu também partilho no livro Sem Limites, o Guia, Pátria e Riqueza, Prosperidade e Abundância, depois de eu fazer essa minha rotina diária, eu adormeço com uma ordem, como se fosse quase uma oração, em que eu digo, por exemplo, eu sei que a minha mente trabalha a meu favor. Então, eu ordeno que, durante a noite, o meu subconsciente trabalhe para encontrar soluções para os meus problemas e que atraia para a minha vida pessoas e circunstâncias que me permitam realizar todos os meus sonhos. Assim é e assim será. Eu costumo dizer esta ladinha vezes e vezes sem conta. Inclusive, eu já falei sobre isto em outro vídeo. E de que forma é que isto acaba por nos fortificar em relação ao magnetismo pessoal para que venha até nós aquilo que nós desejamos atrair? Porque o nosso subconsciente, se estiver já com uma determinada frequência, a mesma coisa acontece em relação à nossa intuição, se nós estivermos já numa frequência, se nós já tivermos feito a limpeza do lixo mental, ou seja, um detox da mente, daquilo que não importa, e estivermos apenas focados e concentrados naquilo que nós queremos atrair, o nosso subconsciente vai imediatamente alterar os programas que rodam dentro da nossa mente para programas mais prósperos. E no fundo, tudo aquilo que nós reunimos ao longo da nossa vida muitas vezes já nos traz a resposta para um problema. Mas lá está, semelhante àquelas recordações que nós achamos que não conseguimos lembrar, mas que estão todas armazenadas no nosso subconsciente. Durante a madrugada, nós ao emitir essa ordem, e ser a última coisa que fazemos antes de adormecer, o subconsciente vai responder a essa nossa ordem. Então depois, ou através de um sonho, que recordamos no dia seguinte, através de um instinto, de uma intuição durante o dia a dizer eu devo fazer isto, ou já, por exemplo, existem muitas pessoas que não se lembram onde é que guardaram, por exemplo, a chave de casa ou a chave do carro. E que muitas vezes no dia anterior à noite dizem eu ordeno com o meu subconsciente, eu sei que a minha mente trabalha a meu favor, então eu ordeno com o meu subconsciente durante a noite me mostre onde é que eu tenho a chave do carro ou a chave da casa. Ou qualquer coisa, algum objeto que eu tenha perdido. E muitas vezes, através de um sonho, eu consigo ver nitidamente a fotografia do local onde eu coloquei esse objeto perdido. E no outro dia é só levantar-me e ir buscá-lo. Isso acontece imensas vezes. E hoje também acontece com imensa frequência. Não só em relação a problemas, coisas que eu me esqueço ou que preciso de me lembrar, por exemplo, de um curso que fiz há 10 anos atrás, algo que eu sei que me vai ajudar nessa minha fase, mas que eu não recordo. E eu peço ao meu subconsciente para me fazer recordar essa aula onde foi dada a matéria específica que eu preciso para este momento da minha vida e as coisas começam a surgir. Você tem por hábito sonhar algumas coisas que de facto depois venha a descobrir que são nada mais do que instruções inconscientes daquilo que deve fazer ou não na sua vida? Tem por ordem adormecer e ter consciência de dar ordens específicas ao seu subconsciente para trabalhar durante a noite? Experimente durante uma semana dar essa ordem. Todos os dias, à noite, peça ao subconsciente, por exemplo, se tiver um problema, para o ajudar a trazer soluções para os seus problemas. E vá experimentando todos os dias a ver se há alguma sensação nova, se tem algum insight, algum flash durante o dia e que lhe traga realmente as respostas precisamente deste pequeno exercício e depois deixe a sua experiência nos comentários deste vídeo. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube, curtir e partilhar este vídeo com os seus amigos e familiares, juntar-se a mim no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não se esqueça também de subscrever a minha newsletter através do blog que encontrará na barra superior e terá também acesso ao livro Inspiração para a Vida totalmente gratuito com a sua inscrição. Muito obrigado pelo tempo que dispendeu a ver este vídeo. Um forte abraço e até para a semana.